Provavelmente você já tem ouvido falar sobre a palavra acloridria, não? E hipocloridria, já ouviu falar sobre? Não. E sobre deficiência de ácido clorídrico? Também não. Isso deve ser porque na maioria dos casos, quando a gente tem algum problema de estômago, tipo azia, queimação, refluxo, geralmente se pensa em excesso de ácido clorídrico. Ou seja, tem ácido demais no estômago, por isso está queimando, por isso a gente tem refluxo, e por isso a gente está tendo aquela azia miserável que parece que tem um tição de brasa, uma brasa, um pau pegando fogo, ou alguma coisa pegando fogo dentro do nosso estômago. Só que na maioria dos casos é hipocloridria ou acloridria. Hipocloridria é quando o estômago fabrica ácido clorídrico em poucas quantidades. A acloridria geralmente é quando o estômago não fabrica praticamente nenhum ácido clorídrico. Algumas pessoas têm atrofia das células do estômago, e as células ficando atrofiadas, elas não produzem ácido clorídrico. E a pessoa tem todos esses sintomas que eu acabei de falar, achando que é excesso de ácido, aí ela toma antiácido, já não tem ácido, vai ficar pior ainda, você concorda? Mas olha só, a acloridria e hipocloridria, elas podem causar também doenças secundárias. A hipocloridria é uma doença, ou seja, seu estômago não está funcionando direito. E essa, digamos que é a doença base, que é a doença que começou nas células do estômago. Mas aí você vai colher as doenças secundárias, que pode ser, por exemplo, a síndrome da má absorção dos nutrientes. A pessoa come uma comida que tem nutrientes, mas ela não absorve aquilo ali. A maioria é perdida nas fezes. Outra coisa, pode causar também asma. Mas o que tem a ver? Tem muito a ver porque a nutrição do seu corpo depende de um bom estômago, que produza ácido adequadamente. Você pode ter também intolerância alimentar. Vários problemas com certos tipos de alimentos relacionados à falta de ácido clorídrico. Essa incompatibilidade com alguns alimentos pode ser oriunda do que eu estou falando, do que a gente está comentando aqui agora. Outra coisa, fadiga adrenal, que muita gente não sabe nem o que é, e nem que isso é uma doença, porque a doença não está catalogada lá nos livros da doença. Fadiga adrenal é quando as suas adrenais param, cansam, ficam fadigadas de produzir cortisol e não produzem uma quantidade boa de cortisol. Essa é a fadiga adrenal. A fadiga adrenal pode ser causada também por falta de ácido clorídrico. Ou seja, a causa está no estômago, não está na adrenal em si. A causa pode estar pela deficiência do ácido clorídrico, assim como, por exemplo, a asma. A asma pode ser uma consequência da doença que começou lá no estômago, estragou as células do estômago. Não estão trabalhando direito. Ou por falta de zinco, ou por falta de sódio, ou por falta de iodo, ou por falta de algum dos outros nutrientes que a gente precisa para formar ácido clorídrico. E você não sabe, então, uma doença vai levando a outra, que leva a outra, que leva a outra, e depois você está com um monte de doença que originou por causa de uma só. Essa é a beleza de você estudar o corpo humano como um todo. Não é você estudar o estômago, estudar a adrenal separado, estudar o pulmão separado, estudar o coração separado. São todos dependentes. Você está vendo que o que começa no estômago pode acabar no pulmão, pode acabar nas adrenais e alguns outros órgãos do seu corpo. Mas a causa é primordial. Se você souber a causa e você resolver o problema da causa, aí você resolve o resto daquilo que acompanhou a causa. Tipo diabetes. O diabetes é um problema com excesso de açúcar no sangue. E a partir do diabetes vai levando a muitas outras doenças secundárias, que matam a pessoa. É mais ou menos isso. Resolvendo a causa, você resolve tudo. Como é que você vai obter esse tipo de conhecimento? Fazendo aí um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. São dois anos de curso. Nesse curso você vai aprender a lidar com os tratamentos naturais. A lidar com as terapias alternativas complementares. É aquelas terapias que vai complementar a medicina que a gente tem aí fora. Que é oferecida pelo SUS. Vai ser um coadjuvante. Vai ser um auxiliador. Vai ajudar a tratar esse tipo de coisa. E usando métodos naturais. Nesse curso você vai aprender mais de 20 terapias complementares alternativas. Dentre elas a fitoterapia, que são as plantas medicinais. A oligoterapia, que você vai usar os microminerais para promover saúde. Você vai aprender a usar os elementos da natureza. Como por exemplo, as proteínas. Como por exemplo, as gorduras. Você vai aprender a usar as vitaminas e os minerais para promover a saúde. E para resolver problemas de doenças que já estão instaladas. Você vai aprender mais de 1.800 horas de aula. Incluindo aí com seus trabalhos extracurriculares. Que você vai fazer fora da plataforma como uma espécie de trabalho. Tipo os trabalhos normais que a gente tem nas faculdades. E o mais interessante é que esse curso, ele é online. Ou seja, é um curso EAD. Você vai aprender a distância. Usando o seu tablet, usando o seu smartphone. O seu computador para acessar as aulas. E o mais interessante de tudo. As aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula. É o momento que ela está sendo transmitida. Isso fica muito bom para você interagir com o seu professor. Dentro do ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil. Fazer os seus questionamentos. Colocar as suas objeções. Fazer as suas perguntas. E ter essa interação maravilhosa. E você não precisa ter um curso de graduação. Nem um certificado. Nem um diploma universitário. Para você fazer esse curso. Porque ele é um curso de extensão acadêmica. Ou seja, você não precisa ser formado em nenhuma faculdade. Para você se tornar um profissional da área da saúde natural. Essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Você vai aprender a cuidar de você. Da sua família. E dos seus clientes pacientes. Porque a naturopatia é uma profissão. Não perca tempo. Faça logo a sua matrícula. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. No final de dois anos. Você recebe o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E você poderá atuar na área da saúde natural. Atendendo os seus clientes pacientes. Tendo a sua clínica. Sua loja de produtos naturais. Quem sabe fazendo as suas palestras. Trabalhando em clínicas de terceiros. SPAs. Tudo isso são possibilidades para você que tem o curso de naturopatia. E você poderá atuar na área da saúde natural. Então eu vou lá pedir o curso de naturopatia. Obrigado.